Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou fazendo esse vídeo para promover e divulgar o dia global da engenharia clínica que ocorre todo ano, no dia 21 de outubro. E esse ano é o terceiro ano que nós vamos comemorar esse dia e por isso a gente criou esse evento para que você possa participar junto com a gente. A ideia é você fazer um vídeo, escrever um post, escrever um pequeno artigo que mostre como a nossa contribuição ajuda nos sistemas de saúde. O nosso problema é mundial, a gente tem uma carga tecnológica crescente dentro dos hospitais e é preciso de gente dedicada e com conhecimento especializado para poder cuidar desses equipamentos de maneira segura, econômica e com bastante resultado em saúde. Então a ideia é o seguinte, você pega o seu celular, o mais simples, faz um vídeo, escolhe um tema, escolhe um equipamento, uma atividade que você faz fora das atividades normais para fortalecer e disseminar a importância da nossa profissão. Assim a gente vai poder crescer no mundo todo e ter os sistemas de saúde mais adequados e melhor equipados para gerarem os resultados de saúde tão desejados pelas pessoas. Então é isso aí, eu queria que você anotasse também, eu vou deixar aqui na descrição, você pode participar diretamente no IFMBE, que é a International Federation for Medical and Biological Engineering, eles tem um departamento de engenharia clínica e eu vou deixar na descrição o e-mail para você mandar o seu próprio vídeo para lá diretamente. Mas você pode participar também junto com a Beclean, eu tentei contato com o pessoal da MEC, mas não consegui ainda nesse momento, já dei um toque para o pessoal da SBEB Jovem, que possivelmente eles vão fazer uma iniciativa também e a gente espera que você possa contribuir na celebração desse dia. E eu vou deixar também no link da descrição o local onde você pode assistir todos os vídeos que os nossos colegas do mundo todo estão fazendo para celebrar esse dia. Não se esqueça, né? Use a hashtag Global CI Day, que ajuda a gente a disseminar essa informação e de certa forma a quantificar a participação do pessoal nesse grande evento, que é o dia global da engenharia clínica, que vai ser comemorado no dia 21 de outubro de 2019. Então é isso aí, muito obrigado pelo seu tempo.